Nesta lua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite enrolarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Eu penso, estás me ouvindo Acenda a luz e fora Venha me ver na janela Abrace e beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida Que tenho esperança querida Que serás, minha senhora Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Não é que você sabe, mulher, eu ouviu A casa que vivo cantando Ouviu A casa que vivo cantando